Como sempre, problemas técnicos. Agora sim. Eu te enviaram. Problemas técnicos. Ajeitem. Agora sim. Boa noite. Quem está ao vivo? Eu. Eu. O santo. A Karen. Está entrando gente? Já. Já tem. Fê Magia. Que a gente nunca sabe qual dos dois que é. Ou é o Ulisses ou é a esposa dele. Ah, é os dois? Você usa o mesmo nome? É que Fê Magia é a empresa deles. Que faz as nossas camisetas. Faz as nossas camisetas. Moletons. Moletons. Bom, vamos lá. Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre orixás, né? A juntose e orixás de frente. Que acaba sendo sempre um tema meio controverso nos terreiros por aí. Porque cada terreiro, normalmente, cada escola, cada denominação umbandista acaba tendo uma interpretação disso. Então, deixar bem claro que o que a gente vai falar hoje é sobre a interpretação que a Sema tem dessa questão. Deixar bem claro isso. Não vamos querer ensinar ninguém. Não vamos querer dizer que ninguém está errado. É a nossa interpretação. Tá certo? Shalá abençoe, Cadu. O João também. O João, corta o ponto do João. Tá bom. Por favor, por favor, que não está aqui para dar o suporte. O advogado devia estar aqui, né? Então, deixa o sério. Tá trabalhando? O que está fazendo o Face? É. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, eu acredito que a questão da paternidade e da maternidade de orixá passa muito pela casa onde você está. A gente vê várias vezes os relatos das pessoas de que, ah, eu fui no terreiro tal, deu tal orixá. Aí eu fui em tal terreiro, jogou, deu outro orixá. Aí, no meu entendimento, no entendimento da Sema, o orixá, quando a gente joga no terreiro, o que se manifesta é o orixá que vai reger a sua estadia naquele terreiro. Por isso que dá diferença, muitas vezes, de você jogar num terreiro, joga no outro, justamente por isso. Porque, no meu entender, o que vira é a regência que você vai ter naquela casa. Então, naquela casa, algum vai reger a sua espiritualidade. Ah, eu mudei de casa. Uma outra energia, uma outra coisa. Ah, então agora já não é mais algum. Agora provavelmente vai dar Xangô. Pode ser que repita? Pode ser que deu mesmo? Pode, claro. Então, eu entendo muito por aí. E vou explicar o porquê desse meu raciocínio. Quem é da Sema já me ouviu falar e já ouviu a gente falar várias vezes sobre isso. E também vamos estar dividindo com vocês esse pensamento. Ronaldo, saravá, xalá abençoe. Tem que aparecer, Ronaldo. Faz tempo que não aparece. Flávio. Então, vamos lá. Na concepção que nós temos de orixá, orixá é uma energia, não é um ser vivo, não é um... Não tem lá um Oxós, um cara que é Oxós, não tem um cara que é Xangô. É uma energia, uma irradiação de Deus. Uma energia irradiada de Deus. E aí a gente começa assim. Nós temos Oxalá, que é o sol. Iemanjá, que é o mar, a água do mar. Oxum, que é a água doce. Nanã, que é a chuva. Yansã, que é o vento. Oxóssi, que é o vegetal. Ogum, que é o mineral. Xangô, que é o fogo. O Balue, que é a terra. Ou seja, tudo isso forma o nosso planeta, forma o nosso sistema. Se alguma coisa dessas faltar, o planeta vai entrar em colapso. Se faltar água doce, por exemplo, morre todo mundo. Se os mares secarem, acaba a vida. Não vai ter perda. Se o sol apagar, se não tiver mais chuva, se não tiver mais vento. Então, todo esse sistema forma o nosso planeta. Ou seja, nosso planeta é um sistema. E nós fazemos parte desse sistema. Nós estamos inseridos nesse sistema. Automaticamente, nós carregamos um pouquinho da energia de cada um desses elementos. Então, se a gente for analisar friamente, nós temos todos esses orixás no nosso carrego, que é o que a gente chama de carrego. Por isso, quando a gente faz, lá na Sema, quando a gente faz uma camainha de capitão, de pai de santo, ou pai pequeno, a gente joga o carrego. Para ver em que ordem os nove orixás que a gente cultua se apresentam dentro do terreiro. Naquele ritual. Então, quando a gente fala de filiação de orixás, é bem por aí. A gente sempre vai ter essa diferença quando estiver num terreiro e quando estiver no outro. Porque eu imagino que o orixá que se apresenta naquele terreiro é o orixá que vai reger a nossa vida espiritual naquele terreiro. Não necessariamente o nosso orixá. E aí, aproveitando a série, a Eliane Loshner, se a gente nasce com o orixá. Existem algumas teorias que falam, e aí é uma coisa que a gente teria que ter um pouco mais de tempo para esmiuçar isso, mas tem algumas teorias que falam do nosso orixá ancestral. Esse nunca muda em nenhuma das nossas encarnações. Mas é uma coisa que a gente teria que fazer uma live só para falar disso. É legal, é um assunto bacana, mas aí seria uma coisa que a gente teria que só falar disso. Então, assim, eu acredito que a gente nasce com o nosso orixá. Mas não é esse orixá que vai reger a nossa vida, por exemplo, dentro do terreiro. O que vai acontecer é o orixá do jogo. O orixá, o caso que não joga, mas vê pelo obi, ou vê pelo dado nascimento. cada um tem a sua forma de analisar o orixá. Então, fica muito a critério de cada casa. Essa questão do orixá de nascimento, ou seja, do orixá ancestral que a gente fala, é um assunto um pouco mais complexo que a gente teria que estender um pouco o assunto, e provavelmente uma live só para falar disso, e talvez seja pouco. Porque aí começam a aparecer muitas dúvidas referentes ao assunto. Então, voltando à questão do nosso orixá no terreiro. O que acontece, que muitas vezes existe uma disputa dentro do terreiro, porque eu quero ser daquele orixá, porque esse orixá é melhor que aquele, e às vezes cria uma certa rivalidade dentro do próprio terreiro, entre os médios, por conta do orixá. Que é uma coisa, a gente tem que entender que o orixá se cultua todos da mesma forma, com a mesma intensidade. Não é porque no meu jogo que eu sou de manjar que aí eu já não gosto muito de Oxum, já não, né, ah, vai cantar Oxum, né, podia cantar para o Imanjar. Não, gente, orixá tem que ser cultuado todos da mesma forma, todos da mesma forma, com a mesma intensidade. Não dá para ficar fazendo distinção de orixá, de orixá. Existem algumas outras teorias, né, e algumas outras escolas humanistas, que colocam a questão de não, de determinados, de orixá feminino, de homens não assumirem orixá feminino. Veja, principalmente se for Oxum e Yansã. A gente respeita as casas e as escolas, as raízes zumbandistas que fazem assim, mas na Sema nós não entendemos assim. Se fosse assim, por exemplo, eu sou de Imanjar, então eu não poderia ser de Imanjar. nós temos médiums homens lá no terreiro que são de Oxum. E choram mais do que muitas mulheres. Então a gente não, na Sema, na nossa escola, na nossa raiz zumbandista, nós não temos esse. Existem casas que tem como regra isso, de não ter orixá homem assumir, orixá feminino assumir a cabeça de homem. É uma prática que se respeita, mas na Sema nós não temos isso. Qualquer orixá assume a cabeça de qualquer, seja homem, seja mulher. Outras casas não têm o hábito de ter Oxalá como orixá de cabeça. Não ter Oxalá. Nós temos, porque nós entendemos que Oxalá ele não é um orixá maior ou menor que os outros. É um orixá que está no mesmo patamar, com a sua importância igual aos outros, relativa igual aos outros. Então Oxalá está no mesmo patamar que os outros. Nós não temos essa distinção também com Oxalá. Para nós Oxalá assume a coroa do médium. Da mesma forma que na Sema nós temos o costume de jogar para um homem e para uma mulher. Para um orixá feminino e para um orixá masculino. Por quê? Porque nós acreditamos na importância da dualidade. Nós acreditamos que a dualidade é importante. e é bom a gente ter um pai e uma mãe. Todo mundo gosta de ter um pai e uma mãe. Então às vezes chegam médios e dizem mas eu joguei mas eu só tenho algum. E aqui eu falei sim, aqui nós temos outros o hábito de jogar. Até essa semana aconteceu isso no médium novo que no terreiro que ele ia ele era de algum. Só algum. e aí foi jogado para ver qual seria a orixá feminina ou seria a mãe que seria o ajuntal dele. Então a gente não tem esse... Nós temos essa questão de ter o par por causa da questão da atualidade. Então a gente tem que entender que essa questão de orixá vai variar muito de casa para casa. Vai variar muito. Dependendo... Ah, a casa tem mais... tem uma influência maior do candomblé a casa tem uma influência maior do africanismo da pagilância tudo isso vai influenciar na forma de entender isso na forma... O aconselhável sempre é se questionar se conversar com o seu pai de santo seu dirigente de como é feito isso. É muito errado por exemplo as pessoas ficarem indo participam do seu terreiro e vai no terreiro como acontece vão lá na cena perguntar mas você não acha que está errado? Não gente se você está naquele terreiro lá é feito daquela forma tem que ser daquela forma você assumiu de estar lá você optou por estar lá então tem que seguir o que a casa prega a gente explica como é que é na cena tudo mas isso é para a cena para a raiz da cena para a vertente da cena fora isso na sua casa tem que ter um jeito ah mas meu pai de santo não joga búzio ele olha para a gente e diz que a gente é de Itaú e Chá é o jeito dele o seu topo está lá às vezes não joga búzio joga o obi joga o obi no meu tempo por exemplo a minha mãe de santo ela jogava com a cebola é era na virada da cebola né é a gente cortava a cebola pegava a cebola tentava né pegava a cebola assim meio azeitadinha né não muito torta e aí cortava assim quatro e jogava né ia jogando a virada era o que dava ou não dava né por coincidência ou não tanto lá no primeiro terreiro que eu frequentei né onde eu fiz toda a minha caminhada praticamente eu era de Manjá e só que lá também não 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 tinha o hábito de estender muito os orixás a gente via um a juntó só né a gente explica o que é a juntó a juntó é o orixás vamos dizer assim seria o segundo orixás da gente né muitas vezes você vai ouvir falar muito a juntó em casas que tem uma vertente um pouco mais africanista né porque o a juntó na verdade muitas vezes em algumas nações às vezes são quatro a juntós são três a juntós orixás mais três a juntós que é o carrego né é um carrego né a pessoa tem um carrego aí tem gente que diz ah o orixás de frente o dos lados e o das costas né eu não vejo muito isso isso é uma forma mais simbólica são os orixás que te cercam ali que tem influência na tua caminhada né nas casas de nação isso é importante porque são os orixás que comem junto né então quando você vai fazer alguma coisa pro seu orixá também tem que dar de comer pra aqueles outros orixás que fazem parte do seu carrego seu a juntó então né mas então a juntó é isso é é o o o teu segundo orixá vamos dizer assim né é o teu segundo orixá da e o que que define se é mãe ou pai o jogo o jogo quem sai primeiro é o jogo quem vira primeiro você vai jogando e é o jogo que vira né então né às vezes o que acontece né você consegue ter uma certa percepção né você consegue ter uma certa percepção do jogo né a gente brinca lá na SEMA normalmente quem joga é o voo né e o voo tem umas coisas que ele às vezes acerta de primeira ele ainda fala ó né e joga e vira né então assim eu acho que é uma questão de percepção às vezes você consegue captar alguma coisa você já direciona né poço aqui tem tem alguma coisa de água né não isso aqui é alguma coisa de quente de orixá quente mas é é o jogo o que determina é o jogo sempre o jogo e não existe aquela coisa se é homem se é mulher a gente vai jogando e orixá quer responder é o que é o que vale isso volta a dizer isso na nossa concepção acima né tem outras formas no candomblé por exemplo se for jogar tem muita gente ah mas se for no candomblé for jogar cara no candomblé vai ah mas eu no candomblé eu joguei deu de um yansã mas no terreiro eu sou de oxum na umbana eu sou de oxum aí você começa a pensar assim mas gente são 16 oxums né tem um oxum na nação queto que se chama oxum ziri que ela é tão fogosa quanto em yansã então às vezes né pode ser tem uma oxum que é muito muito mas muito próxima a yamanjá e tem uma yamanjá que é muito muito próxima a oxum então as energias são parecidas então por isso que pode ter essa coisa de ah mas lá eu sou de um aqui eu sou de outro né e às vezes volto a falar às vezes tem a questão da do lugar onde você está né da regência do lugar onde você está né isso influencia aqui eu sou regido por esse orixá né no meu na minha estadia nesse terreiro ah eu fui para outro terreiro eu estou indo em outro terreiro lá joguei e deu outro porque provavelmente a influência da energia da casa né e você direcionou vamos dizer outro orixá para você então a coisa não existe uma regra por isso que eu sempre falo nós somos de todos os orixás nós carregamos todos os orixás gente olha quem está ali o Abdala Oi Abdala Boa noite Abdala seja bem vindo Boa noite Alice então a gente a gente trabalha com essa questão né de 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 raízes de fundamento da casa né gente então veja quem não é da sema não vai chegar lá para o seu pai de santo mas o cara lá falou que você está fazendo errado que não é assim não é é fundamento da casa é a forma como a casa se né se fundamentou entende essa essa questão o vô começou jogando com o Bi não o vô bem no comecinho né mas foi questão de 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 meses ele já pediu o buzo né porque daí na verdade ele queria a cebola mas a cebola ia ficar uma coisa né quatro, cinco filhos para jogar com a cebola ia começar né ficar uma né uma questão meio temperada dentro dele então a gente optou aí ele pediu os buzos né e veja e também nós não jogamos o buzo da forma como se joga no 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 canomblé que joga com 16 buzos né aberto, fechado não a gente é quatro buzos é o mesmo princípio do do Bi é a virada quatro para lá quatro para cá é o que vale tá só para vocês terem uma ideia a gente não faz jogo de canomblé tá não 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 pensem isso outra coisa que a gente tem que tomar um cuidado muito grande gente é a gente vê muito em revistinha de por exemplo João Bidu quem já ouviu falar João Bidu né faz horóscopo faz tudo né muito quando era adolescente é um cara que provavelmente nunca entrou no num terreiro de um bando aí ele resolve falar sobre arquétipos de orixás Bro também corta o ponto do Bro que está além de não vir aqui da assessoria chegou atrasado na live então descontado da próxima vez é o cara começa ah porque fulano é de Xangô é sim de Oxóssi é sim porque aí o cara faz uma lista com 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 500 qualidades da pessoa é óbvio que a gente vai se enquadrar em algumas daquelas né porque ele faz uma lista lá tem sei lá 60 70 qualidades ou defeitos aí você começa a ler ah isso eu sou ah isso eu não ah isso eu faço isso não faço aí você gente orixá não define personalidade me desculpe quem pensa errar quem pensa diferente mas na minha concepção orixá não define personalidade orixá tem servido de desculpa pra muita gente fazer algumas coisas ah mas é que eu sou por exemplo o cara vive o cara briga com todo mundo né sai na balada toma umas cachaças e sai brigando ah mas também ele é de algum né quantas vezes já ouviram falar isso ah o cara é briguento ah porque ele é de algum ah fulano é ranzinza ah porque é de nanã né ah a mulher é meio volúvel ah também é de Yansã né ou as vezes a pessoa mesmo se justifica o pior é isso quando as pessoas se justificam ah eu sou assim do que eu sou de Yansã gente orixá não determina a personalidade a personalidade nasce com você até porque vou explicar se a gente for estender o jogo o entendimento são nove Yansãs são doze Oxuns são dezesseis Oxuns são doze Xangôs e por aí vai então não quer dizer que Xangô não é todo toda pessoa que é de Xangô que é gordo porque se eu pegar no cômpito geral do que fala ah ele é gordinho porque ela é de Xangô não é tem toda uma uma diferença de orixás porque quando as pessoas falam também outra coisa que a gente acha que não é correta é falar ah são tantas qualidades são dezesseis qualidades não são dezesseis qualidades de Oxuns são dezesseis Oxuns isso eu aprendi com um amigo meu meu irmão meu Edu que já está dando obrigação de vinte e um anos da nação Queto e ele me ensinou ele me corrigiu isso alguns anos atrás quando eu falei ah são dezesseis qualidades ele falou não não é qualidade são dezesseis orixás então são dezesseis Oxuns diferentes não é qualidade da Oxum então por aí vai então a gente não pode estar e dentro da Umbanda a gente não cultua claro claro que a gente exatamente que na Umbanda a gente não cultua a qualidade de orixá ou orixás para nós é Oxóssi para nós é Xangô para nós é Uum mas volto a dizer não dá para usar isso como justificativa para atitudes principalmente negativas principalmente negativas ah ele é meio tonto porque ele é perdido porque ele é de Oxóssi gente Oxóssi nunca foi perdido na vida se ele fosse perdido ele não era o caçador não era o cara que sabe a mania até no dia do seminário a gente brincou muito com o Caetano por causa disso o Caetano a gente dizia que o Caetano é voar porque ele é de Oxóssi é uma brincadeira porque isso é uma coisa que falam por aí né mas não existe isso gente nem uma semelhancinha pode ter Oxóssi Oxóssi não é perdido porque se ele fosse assim como é que ele seria o grande caçador o caçador de uma flecha só o que pode acontecer ter um Oxóssi que na sua característica tenha seja vamos dizer tenha característica vamos usar um termo assim de ser avoado né avoado mas aí gente não é porque Oxóssi é assim é porque é uma característica porque da onde vem as características dos orixás né quem que determinou como é que o orixá é assim como é que o orixá é assado ninguém sabe né as pessoas foram analisando ah aí pega lá algumas lendas que vem da África né porque não existe a questão da transmissão do conhecimento na África é quase na sua totalidade oral né então as pessoas trazem de lá e eles acostumaram assim como Jesus fazia pra se fazer entender Jesus usava as parábolas os africanos usavam as lendas então eles criavam lendas contavam lendas sobre os orixás pra explicar determinados acontecimentos então pode ser que numa dessas lendas tivesse um Oxóssi que ficou meio perdido em algum lugar pronto ah Oxóssi quem é de Oxóssi é meio perdido né isso não existe gente pelo amor de Deus tá entendam bem isso tá isso é uma coisa que a gente não pode usar o orixá pra justificar principalmente nossos nossos defeitos principalmente né o orixá é uma energia né é uma energia que vem de irradiado por Deus por Lorum por Zambi subentende-se que seja uma energia perfeita os imperfeitos somos nós que manipulamos essa energia ou que somos irradiados por ela tá então vamos ter isso bem claro pra gente não cometer gafes assim de falar porque quando a gente fala esperto as vezes principalmente quando a gente fala de religiosos afro que tem um bom conhecimento a gente acaba passando vergonha né as vezes a gente quer que o cara vai olhar você e vai dizer então você tirou isso né então gente vamos vamos nos ater a entender que o orixá é uma energia que nos irradia que nós temos todas essas energias irradiadas conosco né todas elas fazem parte do nosso ser nós fazemos parte desse sistema que é irradiado por todas as energias então não tem como uma energia né a gente não tem como sobreviver com uma dessas energias só tá escrevendo um bilhete tô escrevendo um bilhete na mão por favor um papel não é pra você o bilhete ah não é pra mim eu achei que era pra mim porque isso aqui é um papel então voltando então eu acho que da parte do orixá do ajuntó era mais ou menos isso acredito eu se alguém tiver alguma dúvida vai colocando aí que a gente vai 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 passando embora a casa não cultui essas outras qualidades dos orixás mas é possível sentir na casa a energia desses outros orixás por ele estar incluído por exemplo que nem o xóssi e o xun você falou agora que as outras qualidades podem estar incluídas por exemplo quer ver esse grupo é um exemplo que eu vou dar pra vocês né é seria muito pequeno a gente pensar que o xóssi é uma energia só né que a mata só tem a energia do xóssi porque a gente não precisa nem ser médio é só você parar e analisar se você entra se você está numa mata mas que está próximo ao rio na beira do rio você sente aquilo de uma forma de uma fonte se você se adentrar nessa mata for num lugar mais fechado né você vai sentir uma outra você vai ter uma outra sensação ou seja em teoria você está sendo irradiado por uma outra energia se você sair desse local mais fechado e achar uma clareira você vai ter outra sensação de energia se você sair e for pra uma pra uma uma mata que desemboca por exemplo numa pedreira é outra sensação que você tem se você sair dessa pedreira e for pra uma mata que desemboca numa praia você vai ter uma outra sensação ou seja nós vamos sendo irradiados por N energismo então seria muito pequeno dizer que é só o xosse né se você vai tirar uma folha quando você faz isso você sente uma você tem uma sensação diferente ao tirar aquela folha se é pra você ou uma fruta mas precisa ter uma folha precisa fazer um remédio e tal por quê? porque ali está presente a energia de oçã uma clareira está presente a energia de oá na beira do rio você pode sentir muito uma energia que pode ser o logunede só que assim a Umbanda não tem essa não vai abrir esse leque de culto então nós cultuamos todos denominamos todos como o xosse todos são o xosse pra nós o xosse sintetiza essa energia do vegetal mas a gente não vai deixar de entender que existem outras energias só que está sintetizado tudo em o xosse fica mais fácil de trabalhar fica mais fácil de entender isso até porque pra gente que não cultua fica complicado lidar com uma coisa que você não conhece eu dei esses exemplos pra gente fazer essa comparação você vai numa mata dependendo de onde você estiver próximo ao que você estiver nessa mata você vai ter por exemplo se for num num cerrado por exemplo que é uma mata mais baixa os arbustos você vai sentir uma coisa que não é a mesma coisa que você vai sentir se você entrar numa floresta amazônica por exemplo né então essa energia muda por quê? porque e aí os africanos tinham denominações diferentes pra cada uma dessas energias dizem né que dizem que na África são cultuados praticamente quando chegaram no Brasil quase 416 orixás hoje quase todas as nações resumem a 16 orixás né se sintetizam em 16 orixás que daí é onde vem aquelas entre as qualidades ou orixás diferentes né que vão se esmiuçando vão vai abrindo o leque e vai vai sendo aparecendo mas são todas energias que são próximas de orixás ou são próximas é nós englobamos em orixás nós englobamos em orixás as energias que são são próximas a gente engloba na filha orixás né então é mais ou menos por aqui saludos saludos o senhor está perguntando sobre Exu não ser um orixá na Umbanda é essa é outra controvérsia né porque Exu é o orixá pro africano Exu é o orixá que trabalha a questão da fertilidade né e aí por isso que vou deixar bem claro aqui uma coisa quando vocês veem Exu representado pelo pelo falo né que a gente ah ah gente quem faz quem usa isso de forma deturpada é o ser humano somos nós o Exu orixá ele ele é representado pelo falo porque justamente por isso que ele representa a fertilidade ele na África tem uma pressão da fertilidade né e ao mesmo tempo ele é o orixá o mensageiro ele é o intermediário entre o Orum e o Aie ou seja é ele que traz no jogo do Buzo nas nações quem responde quem traz a mensagem é Exu ou o Ere né não no jogo é Exu Ere às vezes vem e fala incorpora e fala mas no jogo é Exu é Exu que traz a mensagem por isso que ele é considerado mensageiro por isso que ele é ele muitas vezes ele é ele foi colocado como orixá das encruzilhadas porque é aquele que está ainda e vindo a todo momento trazer as mensagens tá ele é um orixá é no candomblé dificilmente assim como o Bará né que também é é é é é é um orixá do candomblé é é assim como o Le Bará que vocês já devem ter ouvido falar que tudo isso são Exus de determinadas nações então Exu é o mensageiro dificilmente Exu assume mesmo sendo um orixá no candomblé dificilmente ele assume a coroa de um filho é é muito difícil até porque muitas vezes os pais santos não gostam de dar aquele filho de 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 dar a cabeça do filho pra pra Exu né mas tem pessoas que não tem esse esse pudor vamos dizer assim e se se Exu assumir é eu conheci até na casa desse meu compadre amigo irmão Edu um Ogan Antônio que era um Ogan de Exu foi Exu que levantou ele como Ogan né então né o pai de santo que o Bava Lourishá o Iá Lourishá não sei se era um pai a mãe que é tinha ele na casa não teve pudor nenhum e e fez ele né deu a cabeça dele pra Exu é o coroa dele pra Exu mas muitos não fazem isso mas Exu é um Orixá Noca não é Na Umbanda Exu é uma entidade que trabalha na linha auxiliar ou na quimbanda ou como vocês quiserem chamar mas Exu na Umbanda não é Orixá não é e nunca vai ser Exu na Umbanda é entidade tá não dá pra pra por que não será Orixá porque Exu o Exu que nós temos na Umbanda é o que no Canoblé se chama de catiço então ele não é um Orixá inclusive ele nem é aceito no Canoblé no Canoblé é verdade tem muitos casos de Canoblé que fazem Umbanda e daí tocam pra Exu mas ele é considerado um catiço por que Exu não é um Orixá porque Exu a gente só assumiu a denominação porque a gente usa a semelhança do que as entidades fazem com a concepção de Exu na África porque o Exu da África ele é o Orixá mais próximo mais humano que existe vamos dizer assim na África ele seria considerado isso ele é o Orixá mais humano que existe e Exu na Umbanda é a entidade mais próxima do nosso Orbe a entidade que a gente tem a energia mais próxima a nossa então por isso que se utilizou essa nomenclatura essa nomenclatura tem gente que vai usar povo de rua e por aí vai mas Exu em si não é na Umbanda não é Orixá assim como Pombogira apesar que tem agora uma uma escola vamos dizer assim uma vertente umbandista que está usando essa concepção de Orixá Pombogira Orixá Exu Mirim eu não vejo isso como e aí eu vou fazer uma coisa que eu dificilmente faço dentro da Umbanda eu vou fazer uma coisa que eu dificilmente faço que é dizer que mas na minha concepção isso é um erro associar um Exu Mirim dizer que ele é um Orixá ele é uma entidade muito importante Exu é uma entidade muito importante na Umbanda tem um ponto que diz ou se é o Exu se é o rei da encruzilhada ou se é o Exu não se pode fazer nada aí já expliquei é quem cuida da nossa casa é quem nos auxilia mas não com o Orixá Orixá é outra coisa mas cada um pensa como deve pensar e mas e a gente tinha um outro eu sentia falar sobre uma outra coisa o que é se a tua assessoria não podia ter a importância de assessorar ele vai poder meu advogado e não estão aqui hoje né então entendendo então vamos falar um pouco agora sobre instrumentos usados nos terreiros né não existe uma regra que diga que ah tal coisa usa tal coisa usa vela usa isso usa aquilo nós temos por hábito determinar essas regras né até pra que muitas vezes pra que você tenha um controle melhor do que está se fazendo né é tem assim uma uma visão melhor do que está acontecendo então a gente acaba denominando a gente acaba é criando algumas ervas por exemplo cor de vela né ah tal orixá usa tal vela tal orixá usa tal vela é erva né ah orixá usa essa erva orixá usa bebida né ah tal orixá toma uma cerveja gente isso são são regras que nós colocamos e aí assim se a minha casa se o meu terreiro determina que esteja assim eu tenho que seguir o que o meu terreiro determina porque eu estou lá a entidade que vai trabalhar no terreiro tem que ir lá trabalhar da forma como o terreiro determina porque ele está lá ele optou por estar lá né o terreiro não pode mudar a sua forma de agir por causa de uma pessoa que chega lá e acha que não ele optou por fazer parte desse terreiro ele vai ter que se enquadrar a forma do terreiro então se no terreiro ele vai pra algum só se acende vela vermelha não adianta ele chegar lá e querer acender uma vela azul pra algum ele tem que acender a vela vermelha porque mas no nosso entender na SEMA nós deixamos muito isso a encargo da entidade que vai trabalhar né por que que a gente faz isso porque a entidade tem que saber o que que ela está usando por que que ela está usando todo material que é usado no terreiro tem que ter um fundamento pra ser usado né e a responsabilidade desse fundamento é da entidade e do médio então por exemplo a entidade pede uma guia ah eu quero uma guia ótimo pra que vai servir pra que essa guia eu quero uma saia ótimo se usa saia pra que ah eu quero uma capa pra que vai servir a capa porque nenhum é instrumento ou objeto ou vestuário que é usado no terreiro é enfeite ou é badulak ou é é instrumento de trabalho tudo tem que ser usado pro trabalho ah a entidade que é uma ponteira tá bom ela vai usar a ponteira pra que ah a minha entidade é não sei o que ótimo mas o que que ela vai fazer com isso qual que é o fundamento de usar isso então na minha concepção tudo que uma entidade vai usar tudo tem que ter um fundamento tem que ser fundamentado não pode ser uma coisa ah porque ela quer usar porque é legal é bonito é não tem que ter um fundamento né eu fico passado algumas vezes por exemplo você vai uma vez eu fui numa casa de umbanda e eu tava lá e chegou uma menina nova assim e queria comprar castanholas aí perguntou pro rapaz da loja de umbanda se ele tinha castanhola e falou não não tenho aí ela olhou pra ele e falou assim ah mas eu preciso achar castanhola porque a minha cigana diz que se eu no próximo trabalho eu não levar castanhola ela não vai vir enquanto eu não aí eu digo gente mas que entidade é essa que que condiciona o seu trabalho a sua a sua caridade a um a um objeto e se o médium não tem dinheiro pra comprar né não sei quanto custa uma castanhola mas se o médium não tem condições financeiras naquele momento de comprar uma castanhola ou se mora num local por exemplo na cidade interior que não tem um lugar que vá vender uma casa de antigos musicais que vendam a castanhola e aí faz o que então aquela entidade não vem mais prestar sua caridade porque o médium não tem uma castanhola pra dar pra ela então por isso que eu digo tudo tem que ter um porquê ah eu vou fumar o melhor charuto que eu posso comprar ótimo porque que tua entidade vai usar charuto ela sabe você sabe porque que que você usa o charuto você sabe que o charuto serve como uma defumação de espaço pequeno por exemplo tá atendendo a pessoa tá ou com o cachimbo ou cigarro você já tá por causa do fumo da era já tá sendo fazendo uma uma defumação naquela pessoa no astral daquela pessoa ou fuma porque acha bonito fumar um charuto ou cubano ou haitiano então tudo todo instrumento todo objeto tem que ter um porquê não é não pode ser enfeite uma guia não é a guia mais bonita que vale é a guia que se usa da forma correta né é a guia que a entidade pode usar né tirando as guias que são né que a gente chama de de significação por exemplo guia da casa que demonstra né que é a guia da sua casa ou uma guia de hierarquia que demonstra que eu sei uma hierarquia guia que a entidade pede tem que ter fundamento pra trabalhar senão por que que é uma guia pra dar de enfeite a cidade precisa vir se enfeitar né então tudo isso tem que ter fundamento nós temos que raciocinar sobre isso sabe as vezes você chega eu já fui em terreiros que leva uns 20 minutos pro médium arrumar pra entidade arrumar tudo o que ele tem é potinho é não sei o que é isso é uma estatuinha é ponteira é é o guidar é não sei o que leva uns 20 minutos até ele arrumar tudo pra daí começar o trabalho já pensou um médium desse né uma entidade dessa um dia num caso de uma necessidade sei lá emergencial uma pessoa passando mal como a gente já recebeu inteiro ah peraí que eu tenho que arrumar minhas coisas aqui né fica aí que eu vou arrumar aqui minhas coisas né gente por favor né é uma questão de bom senso né é uma questão de bom senso ou a gente é é trabalha pra praticar caridade ou a gente faz um desfile de moda né ou sei lá um caço de objetos né dentro do terreiro porque né os objetos vou dizer não são importantes né os objetos são importantes dentro da concepção desde que usados como fundamento assim como a comida como qualquer outra coisa que se faça e pra um médium por exemplo que tá no começo ainda do desenvolvimento e tá conhecendo a sua entidade ainda o que como o que define o que ele vai usar no instrumento e tipo assim se ele não conhece ainda bem a entidade como é que ele vai saber se aquela entidade sabe usar aquilo é isso é uma uma coisa que entra muito na questão da vaidade do ego do médium né nós seres humanos temos um problema muito sério de ego né de vaidade e a gente tem o costume de nos compararmos uns com os outros esse é um costume que nós temos e no terreiro isso fica muito latente né por exemplo pessoas a gente né difícil pra nós compreendermos que o desenvolvimento é particular de cada um né é difícil pra gente né a gente tem tem formas de desenvolvimento que é muito particular né eu tive o meu desenvolvimento a Karen teve o dela a Patrícia teve o dela a Fátima teve o dela e é uma coisa muito particular muito íntima de canal um desenvolvendo nunca vai ser igual ao outro só que nós temos o costume de nos compararmos então por exemplo a pessoa entra no terreiro junto nós três entramos juntos no terreiro um de nós começa a desenvolver um pouco mais rápido porque é né tem o outro a pessoa não é difícil mas por que que aí eu incorporo a Patrícia incorpora a Karen incorpora mas a Patrícia já já tem um desenvolvimento e a entidade dela já está fazendo já está mas por que que eu não posso nós entramos juntos por que que ela já pode fumar um charuto a entidade dela pode fumar um charuto e a minha não pode né então nós temos esse costume dessa comparativa e isso traz um problema muito sério né porque o médio começa a achar que ah agora eu já posso agora eu vou querer isso e olha gente vamos ser bem sinceros eu não vou dizer vamos usar assim que 70% do que se usa é o médio e os outros 25% é o que realmente a entidade quer para trabalhar principalmente no começo com o amadurecimento do médio ele começa a entender que determinadas coisas não né ou se espera isso pelo menos né mas que determinadas coisas não cabem e você começa a ver que às vezes começa a deixar de lado né começa a ficar né mas no começo é muito comum aí que entra a importância do estudo do médio então totalmente o médio porque o que que acontece lembra quando a gente fala quase toda a live aqui todas as doutrinas que a gente faz a gente fala muito assim mediunado é parceria não é sim o médio entidade é entidade médio um é dono do outro um não comanda o outro são parceiros nesse desenvolvimento né são parceiros nesse desenvolvimento então a entidade precisa de um médio esclarecido também para um tiro e hoje não existe desculpa para o médio não se esclarecer não existe desculpa porque hoje a gente tem livro hoje a gente tem internet tudo bem que internet é meio complicado mas tem coisa boa também na internet tem que saber filtrar só saber filtrar né nós temos sites muito bons de terreiros né de explicações então assim e sempre a gente pode perguntar e sempre perguntar para o dirigente né então assim não tem desculpa para hoje hoje para o médio não 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 tentar pelo menos ser o mínimo possível né se capacitar o mínimo possível né uma erva né não adianta a sua entidade receitar uma erva você tem que saber também para que que serve aquela erva né é importante você saber para que serve aquela erva até porque se um dia uma pessoa na tua família você está lá no aniversário e tem alguém passando mal por nada você não vai incorporar sua preta velha para você vai lá fora tem um chá você sabe que aquela erva serve para você vai lá faz um chá né então essa essa coisa da informação é muito importante o médio tem que se informar o médio tem que estar capacitado para trabalhar né não se cabe mais aquela coisa de a minha entidade sabe tudo eu não preciso porque a minha entidade sabe não hoje isso não cabe mais mesmo os ditos médios inconscientes ele pode não lembrar mas que a entidade vai usar o mental dele para muita coisa vai né então e aí que entra a questão dos elementos que são usados no terreiro né dos instrumentos dos objetos e outras coisas mais a entidade tem que ter noção né e passar para o médio o fundamento daquilo né é por que que você vai usar isso né é muito comum a gente ver isso em gira de esquerda né e aí volta aquela coisa da vaidade porque como o Exu e o Pombagira são muito próximos da nossa energia eles potencializam muita coisa né e uma das coisas que potencializa é essa coisa do ego e se o médio não souber lidar com isso é muito complicado né porque é primeiro né se pega Exu e Pombagira geralmente tem nomes pomposos então isso só isso já deixa um ar para o médio né de olha eu trabalho com o seu fulano né então isso já é uma coisa que que traz um um certo é injeção de ânimo no ego do médio e na vaidade então o médio tem que aprender isso e a melhor forma de aprender isso é observar como o seu pai de santo né desde que né e se seu pai de santo se comporta assim né é eu acho que deve se questionar também né porque é a gente vai ajudar a gente ajuda não eu já ia eu segui então todo instrumento tem que ter para resumir bem a história todo instrumento tem que ter uma um fundamento para ser usado né desde o galho de erva que que é pedido para ir buscar ali fora tem que ter um fundamento para se usar aquilo né não dá para ser uma coisa assim ah eu quero isso porque senão daqui uns dias o cambone tem que ir lá com um carrinho de mercado né para buscar as coisas da entidade né porque até ir lá e daí monta o médio o preto velho chega lá e usa água é o preto velho chega lá e pede água né ele só vai usar isso água não ou até terminar de montar todo o aparato está terminando o trabalho né então eu acho que tem toda uma questão de de fundamento os pais santos os dirigentes tem que estar atentos a isso né tem que é eu não digo coibir a utilização de tem casas que tem suas regras e são importantes essas regras mas eu não digo né mas eu digo na questão de de ajudar o médio a entender a importância de saber o fundamento daquilo e aí com certeza vai ser um grande vai dar um grande crescimento pro médico quando ele começar a entender o que está sendo feito o que está acontecendo né o uso aquilo isso faz isso é um crescimento enorme pro médico né é um aprendizado único né ele começar a entender o fundamento do que a entidade dele está fazendo né às vezes a gente fica reparando muito na entidade do outro né e deixa de reparar na sua entidade e perde o próprio desenvolvimento e aprendizado que a entidade quer passar você entender o fundamento do porquê que a tua entidade está fazendo aquilo gente é uma coisa sem preço né você entender o que o teu preto velho faz com aquele nozinho que ele dá na cordinha de couro na bengala do porquê que ele dá aquele nozinho né é porque é uma coisa fantástica que a entidade tem a sua identidade exatamente né você não precisa você querer determinar o que que ele vai usar o que que ele não vai usar né então é meio por aí tem uma pergunta vindo do Chile vocês já fizeram a tradução é uma pergunta ele deu um exemplo que na realidade do Chile deixa eu voltar aqui não tem as ervas e os instrumentos que existem no Brasil e eles usam as próprias que tem lá inclusive ele se eu não me engano o Artemar ele ele a família dele trabalha com exploração de cristais que lindo trabalha com um eles tem um sítio lá que eles fazem exploração de cristais cristais de caverna mesmo que legal imagina a energia que não tem isso é e eles eles usam muito isso né eles usam muito isso que deve ser o que eles tem lá sim né assim como os africanos hoje no Brasil que hoje estão no Brasil tiveram que se adaptar ao uso das ervas daqui porque muito do que tinha lá não tem aqui né então eles tiveram que se adaptar ao uso das ervas aqui então eles começaram a aprender a semelhança das ervas então veja isso é um crescimento muito grande veja o quanto eles aprenderam eles tinham lá aí aprenderam um pouco com os índios que aqui estavam né que deve ter ensinado bastante coisa pra eles e muito também eles podem ter ensinado pros índios outras funções de determinadas ervas né às vezes os índios aqui conheciam nossos ancestrais aqui conheciam uma utilização pra aquela erva e os africanos descobriram que ela podia ser usada também pra outras coisas então uma troca cultural bem rica exatamente e a Umbanda nos proporciona tudo isso num lugar só né porque a gente tá no terreiro a gente tá dentro do terreiro e as entidades né nós temos lá os índios nós temos os caboclos né nós temos os pretos velhos e eles vão vão trazendo uma erva né e você pode perceber às vezes o caboclo usa uma erva pra fazer uma coisa o preto velho usa a mesma erva mas faz uma coisa diferente né por isso que eu digo você esquecer um pouco a ostentação de todo aquele material e prestar atenção nas pequenas coisas que as tuas entidades vão é muito rico isso né é onde a gente aprende ai minha entidade tá usando uma ponteira e eu percebi que ela tá fazendo tal coisa com a ponteira ela usa a ponteira pra isso e isso gente isso é muito rico não minha entidade usa uma ponteira e? né minha entidade usa uma ponteira ei mas é de prata tem lá um negócio lá e quando se acende pisca uma luz imagina serve de prata entendeu então compra uma espada Jedi o cara é pegar e comprar uma coisa assim né toda uma requintada e daí chega no terreiro a entidade não gosta e quer aquela simplesinha no caminho de plástico mas isso acontece muito quer ver um exemplo bem prático disso eu e a Flávia mas a gente aprendeu isso né a gente antes porque todo mundo aprende errando claro a gente no começo ah vou comprar fumo pro avô e pra avó a gente ia lá muitas vezes escolhia aquele pacote mais bonitinho né aquele que era não sei o que que tinha lá uma marca não sei o que eles querem aquele aquele fuminho que não tem nem marca que é um pacotinho que o cara mesmo bota o fumo ali dentro sela e é aquele que eles gostam porque vai misturar camomila exatamente porque daí lá ele vai colocar isso vai fazer então então quer dizer isso era quem eram nós nós íamos lá né e compravamos com os olhos e não com o fundamento né hoje então pra tudo tem que ser assim né pra tudo que se faz dentro do terreiro tem que ser assim né um minuto dois dois minutos pessoal a produção tá dizendo que só faltam dois minutos então se alguém quiser fazer algum comentário uma pergunta uma crítica quiser xingar fique à vontade enquanto isso nós podemos passar alguns recados podemos passar alguns recados dia 20 do 7 teremos a noite da sopa na SEMA é uma sexta-feira é uma sexta-feira são cinco tipos de sopa teremos capelete com frango abóbora com calabresa aipim com carne sopa de legumes e sopa de feijão né 20 reais pra pessoa pra comer à vontade né quem já comeu a comida a SEMA sabe que é bom quem não comeu pode vir experimentar que vai gostar e vai voltar e amanhã 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 não ó tô do canjirei mas não é amanhã é na próxima semana sábado sábado nós temos trabalho normal é o trabalho das ervas né então a gente não vai não tem esquerda né não tem esquerda né mas vai um trabalho muito bom também na terça nós temos gíria de preto velho na quinta nós temos o canjirei e dia 28 temos a gíria festiva temos a gíria festiva de aniversário da SEMA né vou mostrar pra vocês a camiseta da SEMA 15 anos né então pode encomendar lá na cortina do terreiro é só ir lá no terreiro que ela está à venda lá é só encomendar lá ela é vendida pra todos os todas as pessoas que quiserem adquirir é uma camisa comemorativa aos 15 anos da SEMA né então fiquem à vontade quem quiser adquirir a camiseta a gente pode até mandar via correio se alguém precisar manda uma uma mensagem depois a gente manda via correio beleza gente então um saravá fraterno a todos né uma boa noite um bom restinho de semana que agora tem janta pros assessores que não vieram hoje nós vamos comer é vaca tolada né meus assessores não vieram a gente aproveita a gente aproveita exatamente um abraço a todos a gente ó ó a gente ó Tchau.